Música Ora, sábado, dia 19 de agosto, mais um dia de Mercado Flash. E um dia que vai começar, claro, com Otávio, que está prestes a deixar o Futebol Clube do Porto. O médio já tem tudo acordado para rumar ao Al-Nasr e os dragões aceitaram a proposta da equipa saudita. Ontem tinha falado aqui daquela questão dos 60 milhões de euros, que seriam por objetivos, não era por objetivos, por partes, por tranches. E por isso, os dragões poderiam ainda rejeitar essa proposta que batia a cláusula, mas não sendo imediata. Havia margem negocial, só que o Futebol Clube do Porto decidiu então aceitar essa proposta de 60 milhões por Otávio e o médio vai mesmo rumar ao Al-Nasr, equipa de Cristiano Ronaldo, que é treinada por Luís Castro. Os jornais desportivos já garantem até que o médio não vai ser utilizado no jogo contra o Farense. Já no domingo, isto porque esteve Otávio no Olival a despedir-se dos colegas de equipa, até depois à saída deu alguns autógrafos de despedida, porque Otávio vai mesmo deixar o futebol português depois de várias temporadas por Portugal, depois de também ter passado pelo Vitória Sport Club e também de ser um dos jogadores mais importantes do futebol clube. Portanto, até foi o melhor jogador da Liga Portuguesa para o 0-0 na temporada passada. Como se sabe, Sérgio Conceição está suspenso e por isso não fez antevisão ao jogo contra o Farense. Não há, portanto, uma reação portista. É esta saída mais do que iminente para o Futebol Clube do Porto que, atenção, aqueles 60 milhões de euros, e não falámos disso no episódio de ontem, mas é relevante, especialmente agora que o Futebol Clube do Porto aceitou a proposta, é que os dragões têm apenas, e este apenas entra aspas, claro, 67,5% dos direitos esportivos de Otávio, o que significa que o Futebol Clube do Porto vai receber 40,5 milhões de euros desses 60 milhões do Al Nasser por Otávio, portanto, não é a totalidade desse valor. Para já, falta ainda acabar por negociar a questão do pagamento. O Al Nasser está a tentar aqui uns 20 milhões de euros no imediato, depois duas tranches de 20 milhões de euros, que é chegando assim aos 60. Só que o Futebol Clube do Porto quer que essa primeira tranche seja com o máximo valor possível, depois, sendo as outras mais baixas, até para dar mais margem para contratar um possível substituto para Otávio e depois também para reforçar outras posições no plantel. Está assim fechada a venda de Otávio, com o Futebol Clube do Porto, deixa assim o Futebol Clube do Porto, depois de 283 jogos, 31 golos marcados e 9 títulos conquistados, um dos jogadores mais importantes para Sérgio Conceição. Talvez o mais importante, vamos ver como é que o Futebol Clube do Porto vai reagir, é esta saída, sem dúvida, uma saída de grande peso para a equipa portista. Entretanto, sai Otávio e vai entrar João Motinho, o médio já fez exames médicos, confirmou 0-0 e vai assinar pelo Futebol Clube do Porto. O negócio deve estar perto de ser oficializado nos próximos dias. O médio, 36 anos, vai regressar ao Dragão, depois de várias temporadas, primeiro em França, no Mónaco, depois no Wolverhampton, esteve lá há 5 épocas, fez 212 jogos na Premier League, ou pela equipa da Premier League, não só na principal divisão inglesa, depois também nas taças e na Liga Europa, ele também chegou a participar nas competências europeias pelo Wolves. Regressa então ao Dragão, depois de ter conquistado 8 títulos pelo Futebol Clube do Porto, mais um reforço para o meio campo da equipa de Sérgio Conceição, que contratou já Alan Varela e Nico Gonzalez, e agora chega João Moutinho, um perfil bem diferente destes dois, um jogador já numa fase final de carreira, mas que pode ainda ter impacto positivo na equipa de Sérgio Conceição, não só no plantel, mas também ainda a jogar, porque viu-se na Premier League, João Moutinho foi um jogador muito importante no Wolverhampton, e até surpreendeu aquela regularidade de João Moutinho, que até é uma das principais características da regularidade de João Moutinho, mas com aquela idade de jogar tantos jogos na Premier League, é um sinal de que João Moutinho também está aqui pronto para jogar a alta rotação na equipa de Sérgio Conceição, que pede sempre rotação máxima aos seus jogadores. E entretanto, o Futebol Clube do Porto, que está aqui agora no mercado, provavelmente para reforçar algumas posições, pode perder Ivan Reimer, é um jogador que sabemos que interessa aos Dragões, só que também interessa a outras equipas. Já aqui falámos de interesse de uma equipa da MLS, há também interessados em Espanha, e um deles, diz a cadena SER, é o Valencia, diz esta rádio local que o Valencia quer o jogador espanhol, que ainda não foi utilizado em qualquer jogo pelo Famalicão, e que já fez mesmo uma proposta de empréstimo a pagar todo o salário, só que o Famalicão pediu uma taxa de cedência pela cedência do Ivan Reimer, um valor para ser pago, o Famalicão não aceita um empréstimo sem receber mais do que, além da parte do salário, um negócio que faria todo sentido, e não sabemos se haverá opção de compra ou não, sabemos sim que há clubes interessados, que o Futebol Clube do Porto também está interessado em Ivan Reimer, mas para já não há avanços, e começam aqui a surgir outras equipas atentas a este espanhol, que brilhou na época passada no Famalicão, e tem vindo a destacar-se no futebol português. No Sporting, voltamos aqui a falar de Fresneda, o lateral direito que surgiu na imprensa portuguesa na quinta-feira, entretanto surgiram aqui umas novidades, isto porque o Record diz que, com a assistida de visão, Fresneda, que tinha a cláusula de rescisão com o valhado ali de 40 milhões de euros, ficou com uma cláusula de 20 milhões de euros, portanto a cláusula caiu para metade, a bola acrescenta ainda que o Sporting está disposto a avançar forte por Fresneda, e, nesse sentido, os Leões estão disponíveis, mostram-se disponíveis para colocar jogadores no negócio, são eles Dário Assugo, Tanlongo e Fatal, estes dois últimos jogadores que o valhado ali já mostrou interesse, recorde-se que o Sporting e o valhado ali fecharam há duas temporadas o empréstimo na altura de plata, depois plata saiu para o Catar, e o Sporting tem ainda a receber 6 milhões de euros dessa venda de plata para o alçado do Catar, os Leões estariam dispostos a abdicar desse valor para também chegar aqui a um acordo para a venda de Fresneda, que, como já dissemos aqui no episódio de sexta-feira, tem aqui vários interessados, entre eles Liverpool, Real Madrid e Barcelona, o jogador, entretanto, nem sequer foi convocado para o jogo do valhado ao Lido com o Real Zaragoza, o treinador já dá o Fresneda como perdido, este lateral direito de 18 anos, vamos ver se o Sporting consegue mesmo ganhar aqui a concorrência, é um jogador com muito mercado, mas é o alvo, neste momento, do Sporting para a lateral direita. No Benfica, não falamos de entradas, falamos sim de saídas, vamos começar com o David Neres, isto porque o Zenit ainda não desistiu da contratação do extremo brasileiro, querem que o David Neres, ex-jogador do Chaktar e do Ajax, seja o substituto de Malcom, que, como se recordam, foi para o Alilal de Jorge Jesus por 60 milhões de euros, e então o Zenit ofereceu inicialmente 30 milhões de euros, mais 5 projetivos ao Benfica, os encarnados rejeitaram essa hipótese, só que, diz o Record, que o Zenit vai avançar com uma proposta de 40 milhões de euros para contratar este extremo internacional brasileiro, os encarnados estão salvaguardados com uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros, e Neres tem ainda contrato longo, até 2027 com o Benfica, portanto, há muita margem negocial para os encarnados, só que o David Neres não tem sido titular neste início de temporada, não esteve na supertaça por questões físicas, penso eu, depois também, apesar de ter sido suspenso, mas depois tiraram a suspensão, ou suspenderam a suspensão, mas mesmo assim ele não esteve presente, acho que foi por motivos físicos, penso eu, o Roger Schmidt falou disso, depois, no jogo do campeonato, fez apenas 6 minutos, vamos ver se este sábado joga contra o Estrela ou não, mas para já tem sido suplente, até com a entrada de Maria na equipa encarnada, pode ser possível esta venda, mas para já o Benfica parece estar com margem negocial para vender este David Neres, ou para receitar propostas por David Neres. Por outro lado, os encarnados mal podem esperar por se verem livres de Meté. O médio não conta para o Benfica, esteve na temporada passada emprestado à Cremonesa, e agora está aqui em vista um possível regresso à Itália para jogar no Elas Verona. Ainda há aqui várias questões por resolver, isto porque Meté tem contrato por mais 3 temporadas com o Benfica, e recebe 1,8 milhões de euros líquidos nos encarnados, por isso o Elas Verona não está disponível para pagar todo esse valor, e o jogador quer que o Benfica pague parte do salário e permita assim a sua saída para a Itália. Os encarnados tentam ainda negociar tudo isto e ficar com uma porcentagem alta de uma futura venda, pelo menos 50%, mas está visto que Meté a sair, sairá a custo zero, e que o Benfica ainda pode ter que pagar parte do seu salário, portanto um negócio bem ruinoso para os encarnados, que em 2021, não foi assim há tanto tempo, pagaram 7 milhões de euros por este jogador, que fez apenas 27 jogos pelo Benfica. Foi um negócio que não correu bem, mas havia aí quem estivesse à espera, e entretanto até saiu de um canal de televisão. Vamos avançar para a Liga Portuguesa ainda, com o Luan Campos, novo reforço do Portimonense, o extremo estava já a trabalhar há uns dias em Portimão, e agora foi oficializado na sexta-feira, como jogador da equipa de Paulo Sérgio, o extremo de 21 anos vem do América Mineiro, chega cedido por uma temporada, um jogador que honestamente não conheço, mas também passou pelo Palmeiras, não jogou nem na equipa principal do Palmeiras, nem do Mineiro, tem apenas 21 anos, estava no sub-20 da equipa brasileira, fez 9 jogos, marcou 4 golos, e ainda fez 3 assistências. Vamos ver como é que o Portimonense vai fechar aqui este mercado, é uma equipa que geralmente nos últimos dias é bem ativa, e tendo em conta que começou mal a temporada, com uma derrota por 5-0 com o Gil Vicente, vamos ver se a equipa de Paulo Sérgio não apresenta aqui mais reforços. E para fechar aqui o mercado português, o Casa Pia vendeu o extremo Diogo Pinto à Olimpia Ljubljana, equipa treinada por João Henriques, a equipa da Eslovénia que participou nas preliminatórias da Liga dos Campeões, vai participar agora nas qualificações para a fase grupos da Liga Europa. Diogo Pinto assinou por 3 temporadas com a equipa eslovénia, ele que foi formado no Benfica, passou também por Itália, destacou-se no Estrela da Amadora, depois acabou por sair para o Casa Pia, mas não conseguiu ter muita regularidade na equipa do Casa Pia. Nesta temporada que agora começou, até fez 3 partidas, marcou um golo, mas acabou por deixar a equipa de Filipe Martins e é então reforço de João Henriques no clube da Eslovénia, o Olimpia Ljubljana. Lá por fora, não há muitas coisas, apenas dar aqui conta de 3 negócios. O primeiro, Mitrovic está prestes a ser oficializado como jogador do Alilal de Jorge Jesus, o avançado estava aqui à parte no Fulham, o Marco Silva até já teve aqui várias declarações nesse sentido, no entanto, até acabou por utilizar o jogador na estreia da Premier League, só que Mitrovic vai mesmo sair para o Alilal, o acordo está fechado, sai um jogador que deixou marca na história do Fulham, 206 jogos, 111 golos marcados, decisivo também para a subida de divisão e depois também para a manutenção bem tranquila do Fulham na época passada na Premier League. Ainda assim, é uma venda bem interessante para o Fulham, este jogador de 28 anos sai para o Alilal por 50 milhões de euros, tendo em conta que estava aqui a forçar a saída, é um encaixe interessante, vamos ver se o Fulham consegue contratar um avançado para o substituir. Mitrovic assina por 3 temporadas com o Alilal, que com esta contratação vai chegar aos 340 milhões de euros em transferências, ainda no mercado de transferências. Aqui o Luciano Spalletti, que é o novo selecionador da equipa italiana, sucessor de Mancini na squadra Azurra, o antigo treinador do Naples, atual campeão italiano, é o novo selecionador italiano, assinou por 3 temporadas, assume o cargo a 1 de setembro, já vai participar nos jogos de qualificação de Itália para o europeu. Mancini sai em conflito com a federação italiana e vai orientar a seleção da Arábia Saudita, entretanto o Luciano Spalletti vai pela primeira vez treinar uma seleção, depois de passagens por Udinese, Roma, Zenit, Inter e Nápoles. E agora fechamos com um jogador ucraniano, Malinovski, que estava em Itália, assinou em definitivo por uma equipa francesa e volta à Itália. ele estava na Atalanta, foi emprestado na temporada passada, na segunda metade da temporada passada ao Marseilla, fez 23 jogos, 2 golos e 1 assistência e por isso a equipa francesa decidiu acionar a opção de compra de 10 milhões de euros por este médio ofensivo que logo a seguir foi emprestado ao Genova, equipa que está de regresso à Série A italiana e foi emprestado com uma opção de compra de, imaginem lá, 10 milhões de euros. Por isso, Malinovski, Marseilla contratou por 10 e está disposto a perdê-lo novamente por 10. Se calhar acabaram por não querer o jogador, também pode ter aqui a ver com o treinador ou não. E é, com este negócio curioso que me despeço por este sábado, amanhã voltam a ter a companhia aqui do Igor Gonçalves no Mercado Flash, até lá não se esqueçam de seguir o nosso podcast no Twitter, no Spotify, no Youtuber, essas coisas todas, também podem seguir a mim no Twitter, o FC Martins. Acabo a desejar-vos um bom fim de semana e sabem porquê? Porque o meu nome é o Filipe Martins e para mim o mercado é só uma parte relativamente gira do futebol.